Abertura 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 Perilo 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 Paulo Perilo 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 E 21 votos Paulo e o Birajara, 39 votos Declarem eleitos presidente e vice-presidente do Clube Naucapi Marinho Para o bienio 2010-2011 Os companheiros Berilo Albuquerque Jr. e Paulo Vanderlei Boa sorte A, U, P, I, C, O, E, A, U, P, I, C, O, E, A, U, P, I, C, O A, A, A